Música Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez que bom que você está com a gente aqui. Com certeza o seu espaço é garantido, não é Chapolin? Beleza, Bia, estou de volta depois de uma semana um pouquinho afastado devido às correrias aqui do trabalho. A gente sente a sua falta, a sua falta. Pois é, poxa, obrigado, Bia. Você é muito importante para esse programa. Mas foi por um motivo especial. Semana passada eu estava tendo aqui uma semana muito especial do Novo Tempo, chamada Em Busca de Esperança. E continua essa semana aqui nas igrejas. Você pode até procurar uma igreja adventista mais perto de você, encontreumaigreja.com.br. Foi muito bacana e é sempre uma alegria estar aqui de volta. Poxa, que legal. Então, hoje aqui no Conexão, aliás, o assunto de hoje é criatividade, inovação e evangelho. Será que essas coisas combinam, né, Chapolin? Olha, espero que sim, Bia, porque no momento que a gente vive, nada melhor do que usar criatividade para a gente poder falar dessa esperança que a gente acredita de uma forma criativa e muito especial para quem está assistindo a gente também. Exatamente. E aí, você acha que inovação e evangelho combinam? Você acha que as mídias, no geral mesmo, internet, TV, rádio, enfim, as tecnologias também estão sendo usadas de uma maneira inovadora, de uma maneira criativa para levar a mensagem às pessoas que não conhecem Jesus? Você pode participar com a gente através do Facebook, facebook.com.br Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta, arroba PG Conexão, e o nosso WhatsApp também está aparecendo na sua tela, 1298135343. Vamos lá, Chapa. 1298135343. Nossa, Chapolin! É só no início do programa, Bia, que depois eu esqueço, mas vai lá. Vamos lá, senta aqui no Sofá Amarelo, Conexão começa agora. Seguinte, a internet é o boom da nossa geração, é a vez da nossa geração. Depois dela, as coisas mudaram bastante. Hoje a gente pode conversar, assistir, ouvir, interagir, comprar, enfim, fazer várias coisas. O nosso cotidiano, a nossa vida, a maneira de nos relacionarmos teve grande impacto. Hoje o Conexão recebe um convidado pra lá de especial pra falar sobre evangelho, inovação e também criatividade. Você acha que a mídia em geral está inovando e levando um conteúdo mais relevante pras pessoas? Diz aí. Você acha que a mídia e as novas tecnologias, elas têm contribuído pra gente ter conteúdos mais relevantes ou não? Creio que sim, porque pro público jovem, assim, tá sendo uma oportunidade que os antigos não tinham, então é mais acesso. Porque muitas vezes pode te trazer algo construtivo, mas muitas vezes destrutivo. Eu acho que a mídia não ajuda nem atrapalha, eu acho que ela tem um papel dela. É um papel que tem algum conteúdo, sim, acho que a gente consegue entender mais de algumas coisas, ter mais notícias, mais... Mas lógico que a profundidade que você vai ter num contato humano nunca é o mesmo, né? Nunca pode... eu acho que não são equiparados, não. É, concordo que a mídia alternativa contribui, mas a mídia anormal, a televisão em si, acredito que esteja deteriorando as informações. Acredito que não sirva pra nada. Eu acho que as duas coisas, porque depende muito de como você pesquisa na internet, porque na internet você tem condições de encontrar desde coisas muito úteis, conteúdo relevante, como você tem condições de encontrar coisas completamente duvidosas, ilegais. É que assim, a tecnologia, ela é sempre útil e sempre boa. Porém, não sabemos usar ainda, então a gente usamos de uma maneira fútil, vamos dizer assim. Então, devido a isso, fica muito vulgar hoje, tá tudo muito bagunçado, entendeu? A rede social, acho que seria uma grande ferramenta pra alavancar bastante conhecimento, mas tá sendo mal utilizada. A ordem de Deus sempre foi muito clara. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E através dos séculos, isso tem sido feito. Porém, o mundo mudou, as coisas mudaram, veio a revolução tecnológica, a internet, as redes sociais, o crescimento da secularização e do ateísmo. E aí, como pregar o Evangelho em meio a essa nova realidade? As mídias evoluíram, nós fomos do papiro ao tablet, um grande avanço, muitos diriam. Mas tem gente questionando se essa modernidade ajuda mesmo na propagação da mensagem. O que você acha? Ninguém duvida que é a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que toca os corações. Não é a cena de um filme, pirotecnia em shows ou mesmo um bom pregador. E é sobre isso que o Conexão conversa agora. Qual o papel da tecnologia na divulgação da mensagem? Que novos métodos podem ser utilizados para que mais pessoas conheçam a Jesus? Vamos descobrir? Muito bem, hoje o Conexão tem o prazer de receber Rajiv Sigamone. Ele mora nos Estados Unidos, é indiano, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. É roteirista, é diretor e produtor. Falei roteirista? Não, né? Roteirista, né? Ele participou de várias produções para grandes produtoras mundiais. Atualmente o Rajiv, ele trabalha como coordenador do curso de cinema na Universidade Pacific Union College, onde ensina a próxima geração de cineastas sobre a importância de contar uma boa história, chamada técnica de storytelling, né? Rajiv é um dos criadores e autores da websérie Independente, The Record Keeper, que conta a história do grande conflito. Você conhece o Rajiv agora aqui no Conexão, está ao vivo aqui com a gente. Rajiv, seja bem-vindo ao Conexão Jovem. Rajiv. Obrigado. Você é bem-vindo por ter me convidado. Legal, ontem eu e o Chapolin, a gente estava aqui na Novo Tempo para uma aula com o Rajiv, né? De roteiro, de aprendizagem para contar histórias, né, Chapolin? De evangelismo, foi muito legal, muito aproveitoso. Muito bom. E a gente agradece o Rajiv, então, pelo conhecimento, né? Exato. Foi um prazer. E é um prazer sentar aqui no sofá amarelo também, poxa vida, quanto tempo. Porque o sofá aqui é para os convidados, né? Mas como hoje eles estão traduzindo ali, senão ele ia sentar aqui também no sofá amarelo. Não, imagina, mas estamos aqui. Olha só, quero aproveitar e mandar um abraço rapidinho para uma galera que está muito especial assistindo a gente. Você lembra dele? O Fábio Maia. O Fábio Maia. Diretamente do norte da Califórnia, eles estão lá no Pacific Union College assistindo a gente, assistindo o Raj, que é o professor de lá, eles estão com muita saudade e mandaram um abraço para você. Muito bom. Obrigado, obrigado. É o meu privilégio estar no Brasil, eu amo isso, eu já me sinto como uma segunda casa para mim. Obrigada, eu fico muito feliz de estar no Brasil, é como uma segunda casa para mim já. Muito bom, legal. Posso chamar você de Raj, então, já que o Chapolin tenha... Ok? Tudo bem. Muito bom, tá certo. Rajiv, ou Raj, é evidente o seu interesse, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar do The Record Keeper um pouquinho mais, até mostrar um pouquinho das imagens para o pessoal de casa. Mas é evidente o seu interesse por filmes, né? Por roteiros, por webséries. Mas é interessante notar, e eu sei um pouquinho da sua história, que você já foi da engenharia, você já foi da administração. Quando é que você começou a ter interesse por contar histórias? Então, como você disse, eu cresci na Maryland, eu gosto de dizer que, como todos bons meninos indianos, eu tenho um curso de engenharia. Eu nasci em Maryland, e como um bom menino, eu fiz uma graduação em engenharia. E, então, enquanto eu estava fazendo engenharia, e eu estava na minha graduação, e eu acabo de trabalhar em engenharia, eu fui pedido de escrever uma playa para a minha igreja, em um dia de semana de semana. Então, enquanto nesse período que eu estava estudando engenharia, eu também me pediram para fazer um, para escrever uma peça para o pessoal da igreja. E, então, isso foi um serviço de noite de semana, e alguém me pediu para fazer Vespers, e eu pensei, ah, eu posso tentar tentar, e não deixar que muitas pessoas venham, talvez isso seja algo decente. E, então, eu tive uma ideia, então, eu trouxe todos os meus amigos juntos, eu escrevi uma playa sobre um trial, um trial de Jesus. Era para ser uma sexta-feira, então, eu pensei, talvez nem vai ter muita gente, e tal, então, juntei alguns dos meus amigos, e nós escrevemos, e nos arriscamos. E, claro, eu tive que ser o personagem do lead, porque eu não consegui ter ninguém para memorizar as linhas. E eu lembro que eu me apresentar essa playa, no dia de semana de semana, e isso foi o mesmo jeito que eu tinha imaginado na minha cabeça. E foi esse momento de ah-ha, em que eu realmente me senti que eu me conectei com todas as pessoas que estavam lá comigo. Então, eu tive que fazer o papel principal, porque eu imaginava que ninguém conseguiria decorar todas as falas. E durante o processo, eu fui percebendo que as coisas foram entrando numa conexão, e fazendo tanto sentido, e foi aquele momento, ah-ha! Deu estalo. Sim, e eu tenho certeza que eu estaria embarrado se eu assistisse agora, eu não acho que era o nível que eu gostaria de escrever agora, mas eu acho que isso me expôs ao fato de que as pessoas estão dispostas de ouvir algo quando é através de uma história que eles não estão dispostas de ouvir, quando é um discurso na frente. Então, eu acho que hoje, se eu assistisse, provavelmente eu teria vergonha um pouco do que aconteceu ali, mas, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo que as pessoas, elas se empolgam em descobrir uma história, se você souber como contar. Então, durante os próximos 10 anos, eu continuava me perguntando a escrever diferentes playas, em frente de audiências maiores, e depois, eventualmente, eu estava fazendo dramas para um serviço diário, até, finalmente, eu me perguntava a mim, você sabe, você sabe, o mundo precisa de outro engenheiro indiano, ou precisa de um filme adventista indiano, e então, eu me mudei para a L.A. em 2002, para procurar com o meu coração e toda minha vida. Então, nos próximos 10 anos, eu fui convidada algumas outras vezes para fazer outras peças, e cada vez com audiências maiores e maiores, e aos poucos, eu comecei a me perguntar, será que o mundo precisa de mais um adventista engenheiro, ou talvez um adventista que faça filmes? Muito legal, muito legal, né, Chapolin? Olha aí, fica até uma dica para a gente, né, às vezes a gente está numa área, e a gente não está se sentindo tão bem ou tão colaborativo, né, por que não mudar? O Conexão já fez isso, né, sonhar com os pés no chão, ou você te dar esse ahá, momento ahá, né, esse estalo na mente, ver, poxa, mas eu posso aprender algo novo e posso servir em outra área, né, isso fica muito aqui para a gente também. Bom, Raj, você é um dos autores da websérie, uma websérie que teve grande repercussão, embora não muito divulgada, mas The Record Keeper, foi uma série que mexeu muito comigo, gostei muito, assisti três vezes inteira, os 11 episódios, realmente me tocou. E é uma websérie muito criativa, ela é marcada pela criatividade, né, ela chama atenção por isso. E ela aborda um tema muito importante, principalmente para o meio evangélico, para o meio, né, cristão, que é o grande conflito, que é essa luta, entre aspas, entre Satanás e Deus. Eu queria que a nossa produção até passasse algumas imagens aí da websérie enquanto a gente vai falando, mas o que vocês quiseram, o que vocês quiseram transmitir nessa websérie? O que foi o seu objetivo principal nessa websérie? Então, quando começamos a escrever essa série, nós sabíamos que um dos maiores desafios foi, quando você fala sobre qualquer coisa, seja cristão ou adventista, as audiências têm um monte de bagagem, né, nós temos nossa própria percepção sobre o que nós pensamos que o comentário está tentando dizer. Nesse meio, a gente já imagina que muita gente tem muita bagagem no meio cristão, coisas que você já sabe que pode ou não dizer, então a gente já começou a pensar sobre isso primeiro. Então, quando você fala do livro Grande Conflito, para quem conhece um pouco, já tem todo o livro Grande Conflito, todo um sentimento, quem já leu, ou mesmo entendeu alguma coisa que seja diferente ou, de certa forma, errada ou não. Então, eu queria descobrir o que foi que motivou os meus pais a acreditarem nisso e as pessoas que sempre acreditaram nisso tantas gerações anteriores. Então, quando eu dormi no livro, eu realmente senti que o que captivou as pessoas era a ideia dessa questão fundamental de, quando você examina sua vida toda, ou quando o universo examina o curso da história humana, a história humana, nós todos terminamos perguntando essa questão de, é Deus bom? Então, eu comecei a perceber, enquanto eu estudava e buscava mais a fundo, a essência é a questão que sempre volta. Será que Deus é realmente bom? E eu acho que Einstein fez a mesma pergunta quando ele disse, será que o universo é bom? E isso me senti como algo que, para mim, foi no coração do que eu acho, quando as pessoas leiam aquele livro pela primeira vez, as coisas começaram a fazer sentido. E é por isso que, quando começamos a desenvolver a série web, nós mudamos um monte de termos. Você sabe, não é, 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 não é. se encaixar com isso. Então, por meio de manter o coração mas por mudar a língua, sentimos que tínhamos a oportunidade de atingir pessoas que não querem assistir. E talvez isso possa ter um bloco em termos de base no seu passado e suas percepções do que estávamos tentando conversem a eles, contra o coração. Muito bom. Bom, a nossa produção me falou aqui que o vídeo está com áudio, então as imagens não poderiam ser passadas em cima da nossa conversa aqui. O vídeo está sem legenda, mas só para você ter uma noçãozinha do que é o The Record Keeper, as imagens, os personagens, para você criar uma ideia do que é esta websérie. Aliás, você pode assistir esses 11 episódios dessa websérie, está lá na internet, no www.therecordkeeper.com.br Ali tem todos os vídeos para você assistir, legendados, tá bom? Certinho para você entender a história. Mas agora você confere só um trechinho de um dos episódios dessa websérie agora aqui no Conexão. desfile a sua família. Desfile a minha vida. Não, não, não! Desfile a minha vida! Se você tá bem? O que? O que é isso? 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 O que um bom Então, até mesmo quando a gente usa Facebook ou WhatsApp, a gente está se conectando com pessoas que, na verdade, já fazem parte do nosso ciclo. E a capacidade do internet e do YouTube é que eu posso criar um vídeo e alguém que eu nunca conheço e nunca conheço tem a oportunidade de assistir uma história ou algo que eu tenho que dizer. Então, a grande graça do, por exemplo, o YouTube é que eu posso criar um vídeo que muitas outras pessoas que eu nunca vou encontrar nem falar vão ter acesso e vão poder ver. Então, a verdadeira essência do cristianismo que é levar a mensagem a pessoas que nunca ouviram, a gente consegue ter a partir do momento que a gente tem a internet que nos dá toda essa possibilidade. E eu acho que uma das coisas que nós fazemos, como cristãos, é que alguma nova tecnologia vai sair e ela vai ser usada em grandes maneiras para coisas muito ruins. Então, a gente também tem isso para o outro lado, né? A internet pode muitas vezes ser usada por pessoas para trazer malefícios e não benefícios. Então, em vez de fazermos a pergunta, como que a gente pode usar isso para o nosso benefício, para fazer o bem para o outro, a gente começa a dizer, não, eu não vou assistir televisão, eu não vou fazer aquilo, eu não vou em tal lugar. mas quando, na verdade, a gente poderia usar os mesmos meios para outros fins. Legal. E bacana, Bia, que você citou aí no início, né, essa série Record Keeper, é uma série super criativa para a gente que trabalha na área, que gosta, por exemplo, eu gosto muito da fotografia, eu acho sensacional. Mas, Rajiv, nesse contexto de levar uma mensagem especial, vocês fizeram, por exemplo, o Record Keeper, que é algo altamente criativo. é uma maneira criativa de falar sobre o grande conflito. Mas como criar materiais criativos em um mundo que, hoje em dia, cada vez mais desestimula a gente a ser criativo, um mundo que, hoje em dia, não é tão criativo assim, e quando você quer ser criativo, ele meio que te limita a ir além do concreto. Como que a gente pode levar uma mensagem num mundo como esse, hoje? Eu acho que essa é uma pergunta bastante complicada, porque, invariavelmente, a nossa sociedade e a realidade, até mesmo cristã, vai criar limites e barreiras. Então, nós realmente precisamos nos perguntar, tanto culturamente e dentro de nossas comunidades espíritas espirituais, como podemos dar às pessoas mais liberdade para explorar dentro da segurança da nossa comunidade e ver o que Deus tem em casa para nós? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é como a gente pode tentar não limitar tanto as pessoas para que elas possam trazer algo de bom no contexto cristão para a nossa sociedade. Eu acho que a essência do negócio é a coragem que o indivíduo tem que ter para saltar essa barreira e pensar e se questionar sabendo que o objetivo dele e o desejo dele é algo bom. Então, está tudo certo. A verdade é que meus pais preferiam que eu fosse um engenheiro do que um produtor de filmes. Mas com muita oração e pensando muito, eu estava sentindo que Deus estava me chamando para fazer isso. E em cada passo que eu não estava fazendo o que eu sabia que eles, provavelmente, me queriam fazer, eu me perguntava constantemente a mim, estou fazendo algo que ainda vai honrar eles? Então, todo esse tempo que eu estava buscando fazer uma coisa que eu queria e que eles não queriam, eu me perguntava, será que é isso mesmo que mesmo eu fazendo isso, eu ainda vou estar honrando eles de alguma forma? E eu vejo eles, eu acho que eles virem pela orgulha de ver o impacto que o meu trabalho tem, ver eu ir para o Brasil para falar sobre um projeto que, se eu fosse um engenheiro, eu nunca estaria aqui. Então, eu vejo que hoje eles sentem orgulho de mim ao ver eu vindo para o Brasil as coisas que eu fiz, que provavelmente eu não teria essa oportunidade como engenheiro. Eu acho que isso me ensinou que, para realmente ser criativo, nós temos que tomar riscos, nós temos que fazer essas coisas mentalmente e para orar, mas não vai ser fácil, mas nós ainda temos que ir. uma outra coisa, e nós temos que permitir a oportunidade para as pessoas falharem, nós temos que dar oportunidade às pessoas de elas falharem também. Essa é a essência da criatividade. É verdade. A gente cita essa pergunta, a gente até coloca essa pergunta aqui, porque, de fato, a sociedade não está ficando menos criativa, mas tem o lance do incentivo, a gente não é estimulado à criatividade. É o que você citou no início aqui, conversando com a Naelle e com a Rajiv, sobre a criança. Exato. Na escola, por exemplo, né, Chapolin? Exato. Assim, se mostra um ponto preto numa folha branca, e eu leio essa metáfora num livro Toque na Cuca, eu já até citei esse livro aqui, eu acho muito legal esse livro. Ele fala sobre o potencial criativo, né, para a gente aprender a voltar com esse potencial criativo. E aí existe ali, né, na infância, na escola, um ponto preto no papel. Aí mostram isso para a gente. E a professora pergunta, e aí, isso é o quê? A criança, ah, isso aí é uma formiga na neve, né, isso aí é um bichinho numa folha branca, não. Milhares de ideias. Milhares de ideias que não são concretas, que não são reais. A professora, não. Isso é um ponto preto de caneta na folha. Ou seja, tirou da criança o potencial criativo, né, então a sociedade vai ficando limitada nesse lance de criatividade. É verdade, é um grande problema para a gente, né. Bom, para a gente levar a mensagem, assim como o Chapolin colocou, é bom que a gente abra a mente para poder aprender esse lance da criatividade, isso é muito importante. Agora, a arte, ela exige criatividade, né. Todo artista, ele é criativo. Rajiv é um artista, ele mexe com produção de filme, ele mexe com produção de webséries, ele mexe com roteiros, ele tem que imaginar personagens, você tem que fazer várias coisas que precisam da habilidade imaginativa, do seu potencial criativo, né. Como é que a arte, ela pode ser usada para impactar pessoas, né. Porque a arte, muitas vezes, ela é imaginada como algo secularizado. Ah, não, não mexe com arte, não, porque isso não tem nada a ver, né. Isso é de gente louca, né, de gente muito fora da casinha. Como é que a arte, ela pode sim impactar pessoas, Rajiv? Eu acho que temos que começar com a realização de que Deus é um artista. Primeiro, a gente tem que pensar que Deus é um artista. Eu acho que há muito sobre a natureza e o universo que é excessivo, além do que o propósito da beleza. Então, tem muita coisa, por exemplo, na natureza, que é a excessividade da beleza, que não tem nada mais do que a beleza em si. E eu acho que, se você olhar para a história da criação, a história da criação não é que Deus diz que tudo vem a ser. Em vez disso, ele põe com linhas por vários dias para criar algo tão íntrico como o universo. Então, se você pensa no processo de criação, as coisas não são somente a e Deus disse e apareceu. É criado todo um processo na narrativa, mostrando todos os dias e como foi essa pintura da criação. Então, toda a Bíblia é cheia de metáfora e arte. Então, no Apocalipse, a gente tem até bestas para mostrar uma ideia e trazer essa ideia visualmente para o leitor. Então, nos salmos, nos cânticos, a gente tem poesia, a gente tem música, a gente tem romance. Então, eu acho que a verdade é que a vida sem arte, em algum nível, não vale a pena viver. Então, a arte, ela explora os pedaços mais íntimos de ser humano. Assim como todas as coisas que nós também não conseguimos compreender. E isso, no caso, para mim, tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Muito bem, tá certo. Existem várias formas de impactar pessoas, várias formas de levar Jesus para outras pessoas, né? Usando a arte, usando as nossas habilidades, isso é muito legal. Inclusive, a Kathleen Brito, na verdade, o William Vieira, em colaboração com o Kathleen Brito, a nossa repórter aqui do Conexão, eles falaram um pouquinho dessa variedade de coisas que podem ser feitas para impactar pessoas. Uma em especial, Chapolin, o skate, o skate pode impactar muitos, muitos jovens. Assim como o surf, né? O nosso amigo Vinícius, o pastor Vinícius, ele tem ali uma técnica, né? Skate community. É, tem uma técnica, é uma técnica também de surfar, né? Que você tem ou não tem isso. Andar de skate um pouquinho, mas de surf ainda não. Mas ele ensina os meninos ali a surfar com uma Bíblia à prova d'água, né? Muito legal isso. Super bacana. Então, usando vários métodos ali para levar Jesus para as pessoas. Vamos conferir? A ideia não é nova, pelo menos não para o pastor Eduardo. Em outras igrejas que trabalhou, a rampa também fez sucesso entre a galera. Quem não presta atenção direito, talvez confunda o líder com o restante dos jovens nas manobras. E é exatamente isso que pretende o projeto da Rampa de Skate, montado no quintal da Igreja Adventista do Jardim Santa Rita, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Por que não quebrar barreiras, criar amizades e resgatar quem anda meio desanimado com a vida? Afinal, quem nunca, né? Desde pequeno eu sempre andei de skate e aí agora a gente retoma, devido até ao projeto, para poder tentar não só manter a saúde, mas também agregar novos amigos, pessoas que nunca entrariam na igreja para orar, mas vêm para andar de skate. E aos poucos a gente vai fazendo uma mensagem, um culto bem rápido ou apenas uma oração. Mas as pessoas vão se abrindo, vão tendo simpatia, não só pela rampa, mas também pelo pessoal da igreja. E para provar que essa turma gosta do que faz, é só conversar um pouco com o Lincoln. Para chegar até a igreja no dia dessa gravação, ele percorreu cinco quilômetros a pé, corajoso. O que o faz estar ali aos domingos vai além do esporte. A companhia dos amigos e os momentos espirituais fazem toda a diferença. Um negócio que eu pensei que não fosse realidade, né? Mas aconteceu esse lado da gente se encontrar assim, é bem bom. Essa reunião aqui não é só andar de skate. É uma comunhão espiritual. É bom porque os outros podem vir da rua e andar, né? E é bom para eles aprenderem um pouquinho mais sobre Deus. O Keylor, que é amigo do Lincoln, também aprovou o projeto. Faz dois anos que ele anda de skate. Agora garante estar feliz com a chance de se divertir com os novos amigos. A iniciativa do passo foi bastante legal mesmo. Por causa que é desenvolvimento para a galera, né? Dá bastante iniciativa para os jovens, né? Vai para casa, pensa, daí quer vir e se divertir. A ideia bíblica de que Deus utiliza diversas maneiras para alcançar pessoas nunca foi tão real. Ministérios como o dos motociclistas adventistas ou do pastor sufista que fala de Deus usando uma bíblia à prova d'água São apenas alguns exemplos de que a evangelização vai além dos métodos tradicionais. O jovem cristão, além de ter os seus princípios, ele também pode andar de skate, pode andar de surf e pode curtir também esportes radicais. E usando isso principalmente como meio de mostrar Jesus Cristo que é o nosso alvo, o nosso objetivo. É isso aí, tem vários, vários métodos não tradicionais de levar Jesus para outras pessoas. Tem skate, tem surf, tem motocicleta, tem pintura, tem música, tem webséries, tem podcasts, tem várias coisas legais aí que dá para você se envolver, para você aprender, porque não, não é? E o termo storytelling, inclusive, é rapidinho, eu sei que esse bloco está acabando, mas storytelling, essa habilidade de contar histórias, ela é só aprendida em faculdades? Ou as pessoas como eu, Chapolin, a gente é da área de comunicação também, mas a gente pode aprender essas habilidades também? Eu acho que há muitos sites e tutoriais sobre storytelling. Eu acho que todos começamos como storytellers. Hoje em dia a gente tem muitos sites na web que você possa procurar para aprender sobre essa técnica de contar histórias. Eu acho que quando nós somos pequenos, eu me lembro apenas de fazer histórias. E essa criatividade precisa ser estruturada. Então, de qualquer forma, desde pequenos a gente tem isso lá para dentro. Quando criança costumava fazer essas coisas, então a gente precisa somente trazer uma certa estrutura para uma coisa que já está dentro da gente. Eu acho que uma das principais é a gente permitir sermos ruins e continuar trabalhando e melhorando e melhorando. E também reconhecer que todo dia a gente está contando histórias. Quando alguém pergunta como foi o nosso dia, na hora de contar, a gente vai pensar em todos os detalhes, algumas partes que foram mais intensas, mais dramáticas. Muito bom. Isso é muito legal, né? Porque mais do que contar histórias, a gente tem que aprender a contar uma boa história, né? Exato. Para poder envolver mais e mais pessoas. Isso é muito legal. Storytelling. Procura aí no Google, dá uma pesquisada no conteúdo, Conexão deixa essa dica aí para você, tá bom? A gente está aqui com o Rajiv, ele é produtor, ele é autor, ele é o criador, um dos criadores aí da websérie The Record Keeper. É uma série conhecida, você pode procurar, é muito legal. E o Rajiv está conversando um pouco sobre criatividade, sobre inovação, sobre evangelho, formas diferentes de levar o evangelho para as pessoas, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Nós somos aqui do pequeno grupo de jovens conectados em Jesus, da cidade de Itapeva, São Paulo. E nós gostaríamos de convidar todo o Brasil para curtir a página do Facebook do Conexão, Conexão Jovem Oficial. E nós, a cidade de Itapeva, os jovens do Jardim Nova Itapeva, assistimos... Conexão Jovem! De volta aqui com o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Quero mandar um abraço para você que está participando aqui através do Instagram, através do Facebook, é você também através do WhatsApp, mandando mensagens aqui. O Nuno Lemos, obrigada Nuno, ele é de Paraíso, na Bahia, um beijo especial para você. Vini Goest também participando aqui, dizendo que está aprendendo bastante. A gente tem um perfil aqui, meu bem, 187, que é o perfil aqui. Mas está assistindo a gente de Rio Preto da Eva. A gente já foi lá, né, Chapolin, do Amazonas? Muito bom, Rio Preto da Eva, com lugar especial. A gente até comeu uma tapioca ali, com suco de cajá. Que maravilha. Não, foi bom. A gastronomia lá do Amazonas é muito boa. A Ellen Clara também, assistindo vocês aqui de Açuzinho Lagarto, é isso? Povo de Açuzinho Lagarto. Lagarto Sergipe? Sergipe. Isso aí, Ellen Clara, gosto muito do programa, eu e minha avó estamos assistindo. Um beijo especial aí para vocês. A galera do Face também, né, participando, Chapolin? Muita gente participando, Bia. Você deixou um post aqui hoje à tarde, perguntando para a galera aí, né, com relação a essa questão de comunicação e os jovens e tal. Muita gente participando aqui. O Douglas Fernando está participando com a gente. o Elton Seabra, participando. Tinha aqui, agora deixa eu ver, o Carlos Java, ele falou que ele colou uma placa. Isso é que ele está lá na Angola, viu? Mandar a obra para a galera da Angola. Ele falou que ele colou uma placa numa praça pública, escrito assim, Você já orou hoje? E parece que teve um bom impacto ali na região, viu? Olha que legal, uma maneira criativa, né? Exatamente. De chamar atenção. Às vezes nem quem acredita na oração... Fica se perguntando, né, o que é isso? É, fica se perguntando também, essa placa, por que o cara escreveu isso aqui, né? Exatamente. Mas também de abraçar, placa de... Abraço, gato. Desabafa, né? Que é um sofá no meio da rua, com uma pessoa sentada com uma plaquinha, desabafa. A gente podia colocar esse sofá aqui um dia aí, no meio do Jacarei. O que você acha? Pode ser uma ideia, hein? Para ter um programa, hein? Quem sabe, quem sabe. Aí, maneiras criativas, né, chapa? Estamos juntos. Já tem tema aí por conexão. Bia, você citou aqui no início do programa que a gente participou de um encontro que teve com o Rajiv. Ele veio aqui, ele está no Brasil, ele veio fazer uma palestra especial, um workshop aqui com a gente na Novo Tempo. Então, já aproveito e agradeço por ter vindo aqui exatamente para falar com a gente. Mas você, lá naquele encontro, ele citou algo muito interessante que eu quero perguntar para ele agora, Rajiv. Você citou a respeito de Jesus. Jesus era um bom contador de histórias, né? Ele usava as parábolas para contar a história. E você citou que se Jesus vivesse os nossos dias, talvez ele usasse web séries, ele usasse as mídias, usasse essa técnica de storytelling para passar essa mensagem de esperança que a gente deve passar para as pessoas. Qual a sua visão a respeito de Jesus nos dias de hoje? Como seria o approach dele com relação às pessoas, com relação ao evangelho que ele deve entregar às pessoas, que nós devemos entregar às pessoas? Eu amo a visão de Jesus como um produtor de filmes. Eu amo a visão de Jesus como um produtor de filmes. E eu acho interessante quando você realmente estudar os Gospels e as palavras que Jesus falou. Eu acho interessante quando você observa a forma como Jesus falou ao ler o evangelho. Então, você percebe que as parábolas são histórias, né? São ficções. Então, se você examinou a profundidade do seu trabalho. Você realmente só tem alguns momentos em que ele está pregando ou evangelizando. E, definitivamente, há poucos momentos em que ele está julgando as pessoas. Então, você percebe, ao estudar, que em alguns momentos ele prega, em alguns momentos ele faz outras coisas e em pouquíssimos momentos ele julga as pessoas. Mas, na maioria do seu tempo, ele está contando histórias em termos que os agricultores podem entender sobre os samaritais e incorporando tudo que as pessoas comuns possam realmente ouvir. Então, a maior parte do tempo, você percebe que ele está tentando encontrar formas de fazer com que a história seja entendida por qualquer tipo de pessoa. Seja os que trabalham, os pescadores, os gentios. Então, eu acho que, na essência, Jesus foi o ultimo contador. E, por muito tempo, nós temos perdido de contar histórias. E nós temos perdido de contar histórias novas. Nós apenas contamos as histórias antigas. Em vez de descobrir como fazer isso contemporâneo. Então, em essência, a gente percebe que Jesus foi um excelente contador de histórias. E que hoje, muitas vezes, nós temos dificuldades de fazer isso. Muito bom. Tá certo. Evangelho e inovação, Chapolin. Será que combinam, né? Tem gente que fala assim, não, não, não. Não comece a inovar muito não, porque daí você vai sair da mensagem. Jesus não ia gostar disso. A gente tem esse preconceito, né? Tem que ficar no tradicional aqui, porque se começar a inventar muita modinha... Parece apostasia, né? A heresia, né? A heresia, exato. Não vai funcionar. Raj, qual é o equilíbrio, né? A dose entre evangelho e inovação? Como é que a gente pode trabalhar equilibradamente com isso? Uma das coisas que eu acho que eu sempre acredito é que a inovação sempre foi no coração do crescimento da nossa fé. Então, se você for voltar na história do cristianismo, a gente começou a se mostrar porque a gente tinha um processo de impressão, né? Que existia no passado. Com o passar do tempo veio a rádio e depois a televisão. Com o passar do tempo veio a rádio e depois a televisão. E, se você ir mais longe, você tem pintores como Michelangelo e sculptores que estavam fazendo a arte mais fina que o mundo já viu há milhares de anos atrás. Isso foi baseado em fé. Então, o trabalho que alguns outros artistas fizeram com escultura, como Michelangelo e pinturas, são coisas que foram vistas e admiradas ao longo do tempo até hoje. Então, eu acho que essa, você sabe, essa ideia de que os Gospels e a inovação não vão se juntar, é realmente, honestamente, eu acho que é um mito que nós nos contamos. Provavelmente porque nós estamos com medo das coisas que são novas. Então, eu acho que essa dificuldade de inovação e o evangelho tem muita relação com a nossa dificuldade de assimilar tudo o que é novo. É um mito que nós dizemos para nós mesmos. Então, eu acho que, você sabe, como com todas as coisas que são novas, nós estamos com medo das coisas que são novas. Então, como todas as coisas que são novas, a gente costuma ter medo delas. E eu acho que a essência do evangelho é dizer para nós que nós não devemos temer. Então, por exemplo, no The Record Keeper, vocês manteram uma essência, isso que chama atenção, né? A essência, ela foi preservada do grande conflito, né? O contexto do grande conflito. Mas vários elementos foram usados no filme que não necessariamente, sei lá, a gente nunca discutiu isso, né? As metáforas. As metáforas e tudo mais. Um dos objetivos, eu não sei se foi esse mesmo, mas eu interpretei como sendo, foi que vocês levantaram discussões sobre o grande conflito, né? Fez com que as pessoas que assistissem falassem, nossa, o que será isso? O que será aquilo? De levantar debates, né? Eu achei isso muito positivo. O que você tem para falar sobre esses elementos diferentes do The Record Keeper? Eu acredito que a verdadeira arte não é uma arte que você deixa e se sente confortável. Então, eu acredito que a verdadeira arte não é uma coisa que você deixa e se sente confortável com isso. Eu acho que a grande arte, quando você sai ouvindo uma boa história, você lutou com essa história. Então, quando você vai para algum lugar e escuta uma história muito boa, você não consegue sair e esquecer da história. Você fica lutando com aquilo na sua mente. Então, você sabe, com todos os episódios, nós estávamos tentando realmente expressar os temas. Nós estávamos tentando permitir que os múltiplos lados possam ter uma voz, na forma que sabemos, na vida real, que isso acontece. Então, a gente tentou trazer com os temas formas de muitas coisas terem voz e serem ouvidas que não seriam de outra forma. Para que a audiência também questionasse, fizesse as mesmas perguntas e ficasse se perguntando aquilo por um tempo. E a essência disso também é você dar à audiência o valor de ser inteligente. E confiar, eu acho, no trabalho do Espírito Santo. E confiar também no trabalho do Espírito Santo. Muito bom. Legal. A gente está recebendo o Rajiv. Ele é produtor, ele é escritor, produtor de filmes, né? Ele mora nos Estados Unidos. Em Maryland. Ele mora em... Califórnia. Califórnia. Ah, junto com o... Legal, legal, legal. Tá certo. Junto com o Fábio Maia. Agora que eu conectei as coisas. Legal. Um beijo, aliás, para o Fábio, né? Esses dias eu estava editando... Então, ensina a gente. Parou. O colégio parou. Parou. É feriado lá no PUC. Muito bom. Beijo para você, Fábio. Inclusive, eu estava editando um programa do Fábio esses dias. Eu estava lembrando dele. Preciso até voltar a falar com o Fábio, porque a gente tem projetos aí, né? Chapolin, para 2017. O Fábio é o cara das missões. É isso aí. E... Enfim, o Rajiv está aqui com a gente para participar. Tão prontamente aceitou o nosso convite. Está aqui. É um grande, grande prazer estar recebendo o Rajiv aqui para conversar com a gente, para ensinar a gente também sobre métodos diferentes de evangelismo, de inovar, de abrir a nossa cabeça para coisas diferentes, mas não perdendo a essência. Não perdendo, de fato, as coisas importantes que o evangelho valoriza. Né, Chapolin? Isso é muito bacana. Bom, para falar aqui sobre o tema de hoje, sobre inovação, sobre criatividade, Rajiv, a gente tem um amigo aqui no Conexão que ele sempre entra por vídeo aqui no programa. O nome dele é Marcelo Rezende e o quadro que ele apresenta aqui é o Fala Aí, Pastor. Tudo bom, pessoal? Um grande abraço para vocês todos, para você que acompanha aqui o Conexão Jovem, quem fica ligado aqui nas discussões, nos temas aqui do nosso programa e participa, gosta desses vídeos que eu compartilho aqui, das ideias com que eu apresento e fecho aqui sempre com uma perspectiva um pouco mais espiritual os temas que são abordados no Conexão. Hoje nós falamos sobre meios criativos de usar a internet, meios criativos na evangelização, meios novos e não tão usuais de você poder compartilhar coisas boas com as pessoas. Esse mundo nosso da internet abre um universo para a gente de maneiras de expor os nossos pensamentos, de compartilhar nossa visão, nosso ponto de vista a respeito de diversos assuntos. E não é diferente também com a forma como a gente compartilha a mensagem do evangelho. A gente tem que ter muito bom senso na hora de poder compartilhar a mensagem do evangelho nesse mundo virtual, no mundo da internet, nos meios das redes sociais, porque existe um limite muito tênue entre você compartilhar um evangelho e você ser um chato gospel, entende? Aquele que fica bombardeando seu amigo com vídeos, com textos, com imagens, com fotinhos e você acha que quanto mais chato você for, mais missionário você é. Tem que ter muito cuidado com isso também. Mas há muitas formas de você poder compartilhar a palavra do Senhor. A própria Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 1, que Deus falou aos pais, falou aos antigos, aos patriarcas, aos antepassados, de muitas maneiras, de muitas formas. Até que ele coloca toda a revelação plena em Jesus, o Filho, que se torna homem aqui entre nós. E toda a revelação que apontava para ele no passado, agora fala dele, olhando para ele, tendo como referencial interpretativo de tudo aquilo que ele é, aquilo que ele representa. Então, nós temos hoje o conteúdo daquilo que deve ser compartilhado sem sombra de variação, que é a pessoa de Jesus e a revelação de Deus nele. Mas hoje, nós também podemos compartilhar Jesus de muitas formas, de muitas maneiras. Utilizando esse espaço, utilizando os meios sociais, as redes sociais. Nós temos que ter a nossa mente aberta para não taxar determinados meios, determinadas formas como mais corretas do que outras. Nosso meio cultural, a nossa formação cultural, determina muito o tipo de ferramenta que a gente usa, as nossas experiências, as circunstâncias do ambiente no qual nós estamos inseridos, determinam muito a forma que você vai compartilhar a mensagem que você tem a dizer. Portanto, nós não temos que ter preconceito com aquilo que eu estou usando como meio. O importante é que o conteúdo seja o conteúdo eterno do Evangelho de Deus. Fica aí a minha dica para você. Busque formas diferentes de compartilhar aquilo que você tem dentro do seu coração, tá bom? Um abraço para todos, até a próxima. E para a gente fechar aqui a nossa conversa com o Raj, o Rajiv, tem uma frase ontem que você citou na palestra que você estava dando aqui na Novo Tempo, eu e Chapolin estávamos juntos ali, e me impactou bastante. Você diz assim, as pessoas elas não querem a verdade, elas querem descobrir a verdade. Como é que a gente pode despertar nas pessoas o desejo de descobrirem a verdade? Nós vivemos numa geração muito centrada em informação. Nós vivemos numa geração muito centrada em informação. Então, dentro do seu celular, provavelmente você tem mais informação do que o mundo inteiro poderia saber há um tempo atrás. E ainda, você sabe, nós estamos constantemente dizendo o que pensar e o que acreditar. E constantemente estamos recebendo a ideia de que é isso que a gente deve acreditar, é isso que a gente deve fazer, é isso que a gente deve falar. E quando a gente fala para as pessoas e quer que elas busquem a verdade, a gente deve sentir que está no... Que nós estamos procurando a mesma coisa, em busca de uma mesma coisa. E a gente precisa acreditar que, assim como Jesus contava uma história, às vezes nem toda história, que o processo vai acontecer depois. E a gente precisa ter fé nisso. Muito bem, final de mais um Conexão Jovem. Rajiv, muito obrigada pela sua participação, sucesso no seu trabalho, Deus te abençoe e até a próxima, né Chapolin? Exato, até a próxima. Seja muito bem-vindo ao Brasil e a gente espera uma próxima vez aqui no Conexão. Nay, obrigada também pela sua participação aqui no Conexão, seu trabalho também. Chapa, até o próximo Conexão. Até o próximo e leve nosso abraço lá para o PUC. Exatamente. Valeu você aí de casa, um pessoal super criativo, especial e muito carinhoso aqui com a equipe do Conexão. Um beijo e a gente se encontra no próximo Conexão. Quem quer faz, quem não quer, Chapolin? Dá desculpa. Dá desculpa. Até o próximo Conexão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.